Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que o amigo de Wesley Safadão, o pastor André Vito está sendo acusado de assédio sexual logo após o Wesley Safadão postar um vídeo em seus stories e o caso repercutiu nas redes sociais, tanto o Wesley Safadão veio a público falar sobre o caso como Tirulipa e várias outras pessoas, venham entender isso mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações é rapaziada, mais uma segunda-feira rotineira e as coisas não param de acontecer no mundo da música e no mundo da internet dessa vez o Wesley Safadão postou um vídeo lá nos seus stories no Instagram juntamente com Tirulipa outras pessoas e o pastor André Vito, onde segundo o Wesley Safadão eles são muito amigos porém, o que acontece é que hoje mais cedo as pessoas começaram a circular um vídeo nas redes sociais onde o pastor André Vito aparece abraçando uma menina por trás e posteriormente ele vai lá e abaixa a camisa e assim rapaziada, no momento que ele está fazendo isso a menina meio que saiu onde nas imagens as pessoas começaram a associar que a menina estava meio que desconfortável e começaram a falar também que aquilo ali estava sendo um assédio sexual esse caso repercutiu bastante nas redes sociais e o Wesley Safadão veio a público esclarecer algumas coisas Tirulipa também veio falar algumas coisas e o pastor André Vito mas primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo em que o pastor aparece abraçando a menina porém eu vou tapar a cara da menina até para não dar problema e até também para não expor a menina aí nas redes sociais enfim, eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês pois é rapaziada, foi esse vídeo aí que as pessoas estavam falando que o pastor estava sediando a menina nas redes sociais e você vendo essas imagens nesse exato momento você concorda com a opinião do público que está falando agora ou você acha que não? se você fosse o pai dessa menina, qual seria a sua reação vendo essas imagens? deixe aqui embaixo nos comentários por seu comentário, ele é muito importante daí rapaziada, como esse caso tomou grandes repercussões o Wesley Safadão resolveu vir a público mais precisamente lá nos seus stories também no Instagram esclarecer algumas coisas bom pessoal, vamos lá eu realmente não sei o que está acontecendo com o mundo de hoje essa internet está doente essa é a verdade estava aqui falando com a minha assessoria eles pediram para que eu não me pronunciassem só emitir uma nota mas eu não vou ficar bem se eu não for leal com a pessoa que mais me ajudou nessa vida acho que eu posso até falar assim uma pessoa que só edifica a minha vida edifica a minha casa que me aproxima de Deus eu estou falando do André Vito uma pessoa no qual eu tenho como irmão uma pessoa de total confiança minha, da minha esposa, da minha família do nosso círculo de amizade realmente é uma grande injustiça o que estão fazendo com eles estão querendo fazer porque isso não vai acontecer porque Deus é maior do que tudo realmente esses juízes aí da internet que condenam as pessoas sem ouvirem a sua versão como eu falei, o André é de dentro da nossa casa ele está acima do peso ele tem complexo em mostrar isso por isso se observar ele sempre tira foto puxando a camisa quando está vendo que está filmando ele sempre filmando ele fica se escondendo por trás das pessoas porque ele não quer mostrar a sua barriga então gente vamos repensar são vidas profissões que estão do outro lado a gente precisa espalhar mais amor mais paz eu fico sempre quando acontece esse tipo de coisa eu fico meu Deus se essas coisas boas repercutirem como essas ruins vai não é porque realmente não dá like né então não é importante então a gente só vê ódio e julgamentos nessa internet então gente vamos ter mais empatia pelo próximo vamos parar de querer cancelar as pessoas eu sei que todo mundo quer aí o famoso biscoito né tem que publicar né mas realmente esse tipo de coisa já passou dos limites eu desejo que Deus entre o mais rápido possível na vida dessas pessoas são juízes da internet que fazem seus julgamentos e que a gente possa espalhar mais amor mais empatia tá então eu tô aqui porque o André é uma pessoa que eu amo demais é uma pessoa que é totalmente de nossa confiança eu tava aqui olhando o Instagram dele e observando deixei aqui aberto pra mostrar pra vocês inclusive gente eu acho que vocês devem sim vai lá aqui ó André Vitor Sete uma pessoa de Deus uma pessoa maravilhosa meu irmão uma pessoa maravilhosa só ajuda as pessoas só faz o bem pras pessoas entendeu eu tava olhando aqui essa foto ó deve ir agora a pouco esse vídeo dele com a Simone aqui ó um vídeo lindo uma pessoa maravilhosa que só faz o bem conhece a Simone há muitos anos a gente conhece o André a gente conhece o André há mais de sete anos assim tá assim ó aqui as fotos do bichinho olha gente boa gente ó uma pessoa maravilhosa então gente é realmente eu não sei onde que isso vai parar as pessoas que julgam né os juízes da internet mas é isso é uma pessoa que eu amo quero deixar claro uma pessoa de total confiança uma pessoa de dentro da minha casa ah mas é dentro de casa que isso acontece eu sei eu sei que isso é sério eu sei que isso a gente tem que tomar cuidado mas eu também sei as pessoas que eu coloco dentro da minha casa tá então é isso que eu quero passar o André meu irmão uma pessoa que eu amo uma pessoa que só me faz bem então André Vito meu irmão tudo isso que está acontecendo gente vai lá no Instagram do André vai lá e se edifiquem com a palavra de Deus pois é como vocês viram aí Wesley Safadão defendendo seu amigo pastor e falando que isso é uma injustiça que estão fazendo com ele e logo depois o Tirulipa também veio falar algumas coisas e eu vou mostrar aqui para vocês para posteriormente eu mostrar o pronunciamento do pastor sobre esse caso pelo amor de Deus o que está acontecendo com essa internet pelo amor de Deus o que está acontecendo com esse povo porque que esse povo tem tanto ódio de inventar história tem tanto ódio de inventar coisa onde não tem de criar coisa onde não existe e de tentar cancelar as pessoas sem motivo para que meu Deus para que tanta notícia ruim para que tanta coisa ruim para que tanta invenção gente a gente passou um final de semana maravilhoso maravilhoso do meu irmão Wesley Safadão na companhia de Bruno Bastos e família junto com a Rebeca com o nosso coronel Rafael e nosso pastor amado queridíssimo André Vitor que vocês conhecem você já deve ter visto aqui vocês viram do Wesley esse cara sempre ele é de dentro da nossa casa é um cara que nos guia para o caminho de Deus ele é o enviado de Deus para nos abençoar para nos ajudar nos fortalecer em Cristo só faz o bem para todo mundo um pastor um amigo um irmão eu digo que é irmão porque é de dentro da minha casa de dentro da casa da Simone de dentro da casa do Safadão as pessoas começam a inventar história porque isso foi invenção gente não tem nada demais nesse vídeo nós estávamos na recreação brincando aquela torta na cara que vocês viram aqui que eu postei ontem aí estão acusando o rapaz dizendo que o rapaz abraçou a menina abraçou o menino e que o rapaz estava tentando abusar das crianças que coisa horrível isso gente vocês inventam onde é que vocês tiram tanta maldade os julgadores essas pessoas que vão para a internet julgar os outros julgar não inventar porque é um vídeo engraçado do meu e do ex uma torta na cara foram pegar o rapaz para Cristo foram pegar o rapaz um homem abençoado cheio de Deus foram pegar o rapaz dizer que o rapaz estava assediando meu irmão meu Deus vocês vão acabar matando o ser humano vocês vão acabar matando pessoas sabe eu não sei porque tanto ódio porque tanta invenção tudo bem é porque a notícia não é a que vende é porque tudo bem mas inventar montar né vocês montarem colocarem palavras colocarem esse tipo de assunto a gente sabe que é sério é seríssimo sabemos que isso é sério mas gente vocês estão tirando de onde não tem não existe isso a gente só chama gente para a casa da gente a gente que a gente confia que a gente acredita que a gente sabe não é de um ano dois anos não André Vitor é mais de dez anos que eu conheço o André então parem vocês vão acabar matando as pessoas nosso pastor o homem de Deus o homem de Deus está desestruturado porque não fez nada mas as pessoas estão julgando estão acabando com o rapaz de covardia sabe a pessoa que vai lá vê a maldade onde não existe pega algo e diz assim está vendo aquilo ali gente aquilo ali ele fez para fazer olha está vendo que absurdo aí vai para a internet e começa a colocar as pessoas contra o rapaz gente vamos procurar o que fazer pelo amor de Deus vamos procurar uma lavagem de roupa vamos procurar o que fazer parem parem vocês vão matar as pessoas parem de fazer isso André Vitor meu irmão você é um homem de Deus a gente só tem gratidão pela sua vida por tudo que você fez e faz por nós muito obrigado descansa aí teu coração eu sei que é difícil né a pressão é muito grande a gente sabe eu semana passada passei por isso me acusaram falaram coisas horríveis comigo sabe tipo muitas pessoas não nos conhecem de verdade e ficam nos atacando sem saber quem somos e ficam inventando pior inventar coisa onde não tem um vídeo engraçado a gente brincando a gente estava na recreação brincando o rapaz estava rindo brincando olhando pra gente como ele faz de costume e outro ele é de dentro da casa aquelas crianças são sobrinhas dele praticamente ele é tio é o tio André o André o homem de Deus um pastor um homem sério não que as outras pessoas não sejam mas ele é um homem apençoado eu posso falar isso ah tira o leipo mas acontece muito dessas coisas acontece com quem você não conhece você coloca na sua casa você não conhece conheceu agora dois dias o André eu conheço há mais de dez anos eu digo com toda clareza do mundo André Vita é um homem de Deus então parem de mexer vocês vão se arrepender de estar fazendo isso parem a justiça de Deus é a maior justiça que tem então não adianta fazer o mal aqui não vai pagar meu filho vai pagar vai pagar caro no céu o papai do céu não gosta dessas coisas não pare com isso pelo amor de Deus gente vamos deixar o rapaz em paz André Vita meu irmão você é nosso irmão você vai continuar sendo nosso irmão relaxa teu coração ora pra esse povo vamos orar pra esse povo que que vem tentar nos derrubar vamos orar só oração pra eles a gente ora ora por eles vamos orar pela vida deles pois é como vocês viram aí Tirulipa falando algumas coisas e aí o que vocês acham do pronunciamento de Tirulipa e Wesley Safadão perante esse caso vocês acham que a internet de alguma forma está passando do limite ou vocês acham que as pessoas de certa forma estão certas de abordar esse tipo de assunto enfim agora eu vou mostrar o pronunciamento do pastor diante desse caso e também do pai e da mãe da menina vejam que loucura eu ter que vir aqui fazer um vídeo como esse mas vamos lá hoje eu acordei com uma notícia revoltante absurda indigna que me embrulhou o estômago e fez com que quase eu vomitasse na tela diante das inverdades descabidas que eu li pegaram um vídeo totalmente fora de contexto onde nós estávamos tendo um final de semana precioso com amigos mais chegados que irmãos e uma quase sobrinha minha que é filha dos meus amigos preciosos que inclusive estão aqui comigo agora recebe um abraço meu como ela está acostumada a receber de todos nós e ela se sente a protegida amada e ela não por desconforto mas porque estava ali numa euforia de uma brincadeira em que o Wesley joga uma torta na cara do tiru e ela vai comemorar brincar isso se afasta e eu puxo a minha camisa e eu puxo a camisa porque eu travo uma luta contra a balança e em muitos momentos me sinto desconfortável com o meu peso vocês vão ver em fotos que eu vou postar nos stories que eu fico atrás dos meus amigos às vezes eu coloco uma almofada na minha frente puxo a camisa pela questão do peso não por maldade que só os maldosos e que tem demônio nos olhos viram e hoje eu estou aqui não para me posicionar pelas pessoas que me conhecem porque todos me amam todos estão desesperados e preocupados comigo diante de uma injustiça de tal tamanho e gravidade mas eu estou aqui junto com os meus amigos sabe por quê? porque isso tem que parar muitas pessoas se suicidaram estão em depressão profunda com grande desequilíbrio emocional ao se verem em acusações tão terríveis como essa mas eu sei quem eu sou minha família sabe quem eu sou meus amigos sabem quem eu sou desde os 15 anos eu tenho tido uma caminhada edificando pessoas elevando Jesus para outros não como religioso mas como alguém que ama a Deus e toda a minha conduta jamais será destruída por uma tentativa de assassinar não a minha reputação porque eu não tenho nem apego a reputações eu tenho apego aos meus valores aos meus princípios eu odeio isso do que estão me acusando e por isso estamos aqui para fazer esse vídeo estou com os meus amigos mais chegados que irmãos Bruno e Rebeca aqui que são os pais da criança é verdade o André frequenta a nossa casa praticamente diariamente e o que ele nos ensina é isso aí é muito amor é muito conhecimento que ele nos traz e quando a gente vê essas coisas acontecendo a gente estranha porque é uma coisa cotidiana nossa um abraço a um filho meu a minha filha é um negócio que realmente está no nosso dia a dia então é muito esquisito a gente ver tudo o que está acontecendo ele realmente é um grande amigo a gente acredita nele a gente confia nele a gente está sempre juntos então o mais chato é expor a nossa filha numa situação dessa eu acho que o fato é o Renan e o André a nossa filha ele está sendo exposto isso aí que eu acho que realmente isso aí deveria ser dado basta deve ser dado um fim porque expõe a criança né amor a gente realmente eu acho isso um absurdo eu acho isso inaceitável porque o André ele é de dentro da nossa casa o André ele é o nosso irmão e toda essa situação que ocorreu como vocês viram no vídeo nós estávamos lá nós estávamos perto nós todos estávamos brincando e pessoas maldosas tiram coisas de onde não existem né então assim isso pra mim é inaceitável realmente eu acordei assim triste com tanta notícia que se impede em cabeça né que me deixa realmente assim triste porque o André ele é o grande homem de Deus o André ele nos aproxima sempre sempre mais e mais de Deus né tanto nós como os nossos filhos e eu quero muito que não por mim apenas mas por tantas pessoas que são acusadas injustas de maneira injusta e de maneira descabida minha equipe criminal possa acionar todas as situações que possam e tenham um encabimento pra que aqueles que me acusam e que estão afirmando algo sem prova e por aquilo que viram nas suas próprias cabeças sejam acionados criminalmente por causa disso e eu só peço graça a Deus pra que eu consiga liberar perdão pra pessoas tão infelizes que tentam infernizar a vida dos outros porque vivem nos seus esgotos tentando acusar o próximo e eu não vou aceitar eu vou ter equilíbrio emocional sabedoria e passar por esse momento forte sabendo que eu sei quem sou e todas as pessoas que me conhecem sabem quem eu sou minha mãe tá passando mal em casa desesperada por uma acusação tão grave do filho dela que ela conhece bem junto com milhares de pessoas que estão tentando me proteger por aí mas fiquem bem eu vou ficar bem e isso vai passar e vai cooperar porque está escrito também na Bíblia que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus e eu sei que isso vai passar Deus abençoe todos vocês pois é rapaziada como vocês viram aí o caso que está tomando grande repercussão em nível nacional é esse caso aí de Wesley Safadão nesse iniciozinho da semana nesse vídeo aí vocês acompanharam todos o início o meio e o desfecho até o momento desse caso vamos ver o que é que vai acontecer de agora em diante bom gente muito obrigado por vocês assistirem até aqui eu espero que vocês tenham entendido esse caso e qualquer atualização aí do assunto eu venho trazer aqui pra vocês beleza muito obrigado eu espero vocês no próximo é nóis eu venho trazer aqui